Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e no finalzinho de dezembro a Netflix lançou um filme interativo da série Black Mirror chamado Bandersnatch. Foi a quinta história interativa lançada pela Netflix que começou a botar esse conteúdo em 2017, sendo que o Bandersnatch foi o primeiro feito pra um público adulto, sendo que os outros são pra um público infantil. Além disso, tem outra diferença se você for comparar os títulos interativos da Netflix. Gato de Botas, Preso no Conto Épico, Buddy Thunderstruck e a Pilha do Talvez e Stretch Armstrong, A Fuga, são conteúdos interativos, só que as escolhas do público não vão alterar o rumo das histórias. Ou seja, nesses casos existe uma história linear e independentemente das escolhas do público, a história vai continuar seguindo o mesmo caminho, chegando no mesmo fim. Se você escolher a cena A, você vai ver a cena A, se você escolher a cena B, você vai ver a cena B, mas tanto a cena A quanto a cena B vão ter o mesmo resultado na história. Já nos outros dois títulos interativos, o esquema é meio diferente. Um deles é o Minecraft Story Mode, que é o único que não é original da Netflix. Ele é um jogo da Telltale, que foi incorporado ao catálogo da Netflix. E a Telltale é uma produtora de jogos conhecida justamente por criar esse tipo de história interativa em que o jogador, por meio das escolhas, vai poder ter resultados diferentes. E finalmente tem o Black Mirror Bandersnatch, que também funciona assim. As escolhas do público vão alterar o rumo da história, porque a escolha A vai ter na narrativa uma consequência diferente da escolha B, e assim o público pode ter diferentes possibilidades de finais. Eu tenho alguns vídeos abordando esse segundo esquema aí de narrativas interativas, que são meus vídeos sobre Life is Strange e o meu curso gratuito sobre narrativa de videogame, tá tudo na descrição. Hoje eu quero falar sobre como o Bandersnatch usa o próprio fato dele ser uma narrativa interativa pra contar a história que ele conta, e o que isso tem a ver com um gênero literário do século XX chamado Metaficção. Mas antes de tudo, deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e eu vou mostrar alguns produtinhos que eu recebi da loja Geek 10, começando por essa blusa aqui, do filme Logan, do X-Men. Eles me enviaram então alguns produtos, é uma loja que trabalha com essas coisas de geek, nerd, coisa de filme, coisa de livro e tal, e esses negócios de botar na estante eu tava realmente precisando. E você pode comprar lá com 5% de desconto usando o cupom FIXOMOS, que eu vou colocar aqui na tela, né, do jeito que tá escrito aqui. Na descrição do vídeo também coloquei lá escrito. E agora vamos falar de Black Mirror Bandersnatch. O filme se passa em 1984 e conta a história de um jovem chamado Stefan, que tem a oportunidade de criar um jogo em que o jogador escolhe o destino dos personagens, baseado num livro interativo que segue essa mesma lógica de o leitor fazer as escolhas que vão conduzir eles pra destinos diferentes. Isso, por si só, já se enquadraria como metalinguagem, Ou seja, é aquela função da linguagem em que o código linguístico fala sobre ele próprio. Ou seja, falar sobre falar. Nesse caso, é uma narrativa interativa que fala sobre narrativas interativas. Só que, em determinado momento da trama, o Stefan começa a perceber que ele mesmo é um personagem que tá dentro de uma narrativa interativa sendo controlado pela pessoa que tá lá assistindo barra jogando o Black Mirror Bandersnatch na Netflix. Então, é como se isso despertasse uma nova camada de metalinguagem que é reforçada num momento em que a gente pode ir lá pro final da história, que a gente pode avisar pro Stefan que a gente tá assistindo aí na Netflix. E ainda, em um dos finais possíveis, a gente tem uma passagem de tempo até os dias atuais, em que uma pessoa tá fazendo um remake do jogo que o Stefan faz nesse filme, né? Só que esse remake que ela tá fazendo é o próprio filme, é o próprio Black Mirror Bandersnatch. E como esse filme segue um esquema em que a interatividade é essencial pra história, e a própria história é sobre criação de histórias interativas, a gente tem aí uma narrativa equivalente a uma metaficção. Ou seja, uma história de ficção que se entende como tal, e aborda questões referentes à própria criação dela. Mas é importante ressaltar que histórias que têm metalinguagem nem sempre vão se caracterizar como metaficção. Por exemplo, sabe quando você tá vendo a novela, aí o personagem fala assim, nossa, isso aqui tá parecendo até uma novela. Isso é um uso de metalinguagem, só que não caracteriza a narrativa como um todo como metaficção. Porque ela não é construída sobre a metalinguagem. Não se trata de uma história que se afirma como história, com personagens que se afirmam como personagens. Aquilo ali ainda é uma ilusão de realidade típica da ficção comum, entre aspas. Porque a ficção a gente pode enxergar como uma recriação da realidade. Seria o conceito de mimese. Então, nesse caso, por exemplo, da novela, você tem uma narrativa que como um todo, ela ainda tá naquela ilusão de realidade, mesmo que em algum momento ela use a metalinguagem pra fazer alguma piada do tipo, o personagem falar que parece uma novela. Agora, quando a própria obra se entende e se afirma como ilusão da realidade, como ficção, e a partir disso cria discussões sobre sua própria criação, aí ela se enquadra como metaficção. A metaficção é um gênero associado ao pós-modernismo e teve o seu auge na segunda metade do século XX. Os autores escreviam obras que desvendavam o próprio processo narrativo. E a gente também vê características assim no Black Mirror Bandersnatch. Por exemplo, o Bandersnatch, ele meio que explica o próprio esquema de interatividade que ele usa, que ele segue. Que é aquele que eu falei no início do vídeo, dessa imagem que eu vou botar aí na tela de novo. Também tem uma cena legal em que o Stefan, ele diz que no jogo que ele tá criando, ele cria pro jogador a ilusão de que o jogador tá controlando o destino dos personagens por meio daquelas opções que ele tem pra escolher, né? Sendo que, na verdade, é o Stefan, o autor, que tá no controle daquela história. É ele quem realmente vai editar o rumo da história. E, de certa forma, o próprio Black Mirror Bandersnatch faz isso várias vezes. Ele dá pra gente a ilusão de que a gente tá no controle de tudo, sendo que, por exemplo, na decisão mais importante, na primeira decisão importante do filme, jogo, que é se o Stefan vai aceitar ou não o emprego, se você colocar que não aceita, o jogo vai voltar até você colocar que aceita. Então, na verdade, a gente fica na ilusão de que tá no controle dessa escolha, quando, na verdade, o controle é da Netflix. A diferença é que, na época desse auge da literatura de metaficção, ainda não existiam tecnologias capazes de criar uma obra como Black Mirror Bandersnatch. Então, ele surge como uma nova possibilidade de metaficção numa mídia diferente. Mas o que a gente tem de metaficção na literatura, então? Um exemplo é o livro Sim, um viajante numa noite de inverno, do Ítalo Calvino. Esse livro é uma metaficção e o primeiro fato sobre ele é que ele é um livro que tá sendo lido pelo leitor, que ele se entende e se afirma como um livro que tá sendo lido pelo leitor. O leitor é o personagem, tanto que o livro se refere ao leitor como você. Você é o protagonista da história que começou a ler um livro, aí viu que tava faltando algumas páginas e tentando ir atrás do final da história, você acaba lendo o início de várias histórias diferentes e se mete também em umas aventuras muito doidas, com uma mulher meio doida também. Então, o uso da narração em segunda pessoa possibilita essa primeira camada de metalinguagem. Pra ficar mais claro, eu vou ler o primeiro parágrafo desse livro. Você vai começar a ler o novo romance de Ítalo Calvino, Sim, um viajante numa noite de inverno. Relaxe, concentre-se, afaste todos os outros pensamentos, deixe que o mundo à sua volta se dissolva no indefinido. É melhor fechar a porta, do outro lado há sempre um televisor ligado. Diga logo aos outros, não, não quero ver televisão. Conforme a gente vai lendo, não dá pra distinguir exatamente o momento em que você se refere a você, leitor da vida real, né? Você que tá lendo o livro, eu que tô lendo o livro. Ou quando você se refere ao você transposto no livro como o protagonista. Assim como é difícil distinguir o momento em que o livro se refere ao livro que você na vida real tá lendo, o livro real, né? Ou quando o livro se refere ao livro que o você protagonista tá lendo, o objeto dentro da história. Quando a gente percebe, essa transição já aconteceu. E isso é bizarro porque, de certa forma, faz a gente misturar a ficção com a realidade. Pelo menos em certos pontos da leitura. E essa coisa de misturar a ficção com a realidade acontece bastante também no Black Mirror Bandersnatch. Tanto o Stefan misturando a ficção dele com a realidade dele, quanto a gente que tá assistindo misturando a nossa realidade com a ficção que a gente tá assistindo na Netflix, né? E a metalinguagem vai aparecendo ainda em outros momentos, quando o livro fala dele mesmo por intermédio das falas dos personagens. Revelando o próprio propósito do livro. Por exemplo, tem uma parte em que um dos personagens, ele basicamente descreve o livro. Veio-me a ideia de escrever um romance feito só de começos de romances. O protagonista poderia ser um leitor que é continuamente interrompido. O leitor adquire o novo romance A do autor Z. Mas é um exemplar defeituoso e ele não consegue ir além do início. O leitor volta à livraria para trocar o volume. Basicamente, essa é a sinopse do livro e o personagem tá falando que quer escrever um livro assim. E você tá lendo o livro que o personagem tá falando que quer escrever. Então, tipo assim... Esse, então, é um exemplo de metaficção que é a ficção sobre a ficção. A história que discute a própria criação da história. E esse gênero é remodelado, é atualizado pelo Black Mirror Bandersnatch. Por meio dessa mídia nova que é esse tipo de filme interativo. É uma história interativa sobre histórias interativas. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. E dá uma olhada nos links da descrição pra você ver mais coisas sobre esse assunto. E agora eu vou ligar o ventilador porque tá muito quente. Até a próxima. Tchau, tchau.